Olá, muito boa noite, eu sou o jornalista Voltaire Santos e hoje aqui no programa Lagoa Mais nós temos uma importante informação para dar sobre o ponto de vista educacional aqui da região e hoje nós vamos falar da cidade de Sentinela do Sul. Isso porque a cidade de Sentinela do Sul também vai passar a contar com a instituição UniaSelv, principalmente para cursos de pós-graduação, assim como aconteceu em Tapes, a gente está divulgando essa informação, afinal você que mora em Sentinela do Sul e assiste também a Lagoa TV poderá também ter uma opção de estudo e por isso a gente está divulgando essa informação aqui no programa Lagoa Mais. Mas ontem mesmo nós recebemos um vídeo da ação que a UniaSelv fez lá em Sentinela do Sul que a gente vai rodar agora no Lagoa Mais dando essa novidade aqui para a região na área educacional. Boa tarde pessoal, estamos hoje aqui na cidade de Sentinela do Sul fazendo a divulgação dos cursos de graduação e pós-graduação da UniaSelv. Se você está interessado e vim conhecer mais os nossos cursos, venha nos visitar aqui na Praça Central. Hoje a gente está trazendo reforço que é a equipe de graduação e pós-graduação e também o nosso contato comercial na cidade de Tapes. Vamos dar um oi para a nossa equipe. Então, para conhecer um pouquinho mais, a UniaSelv tem que eu transmitir para você. Vamos lá. Juliane? Muito prazer pessoal. Eu sou a Juliane, eu faço a pós-graduação junto com a Denise, que é minha coordenadora, lá no Polo de Camacuã, que é a nossa central. E a UniaSelv vem nesse mês de novembro, até o final deste mês, com 40% de desconto nos cursos de pós-graduação. Você leva outra pós-graduação online, 100% grátis e mais três cursos de inglês. E para os alunos que não são graduados na UniaSelv ainda tem 35% de desconto e mais todos os outros benefícios. Convido você a vir até a Sentinela, que estamos hoje aqui, ou ao Polo de Camacuã, na Sentinela, em nosso dia, 1843, no bairro Olaria. Daiane, prazer, eu sou a Daiane, eu faço parte da graduação do Polo de Camacuã, tá? E convido vocês a conhecer o nosso prédio lá em Camacuã e estamos com quatro cursos novos na área da saúde. Itajar. Itajar, nosso parceiro de Itapes. Prazer, meu nome é Itajar e eu estou coordenando os cursos que estão disponíveis ali na cidade de Itapes, na professora Luiz Vieira, número 1175, anexado ali ao Colégio Municipal José de Vino Barbosa Pereira. Então, gente, venha pra UniaSelv. Se você tem alguma... quer conhecer um pouquinho mais o nosso método de ensino, vem conversar com a gente. Na UniaSelv os encontros são semipresenciais de verdade. nada de aula via satélite, nada de aula gravada, com um tutor habilitado em sala de aula, realizando atividades teóricas e práticas, pra que você se torne o melhor profissional do mercado. Vem pra UniaSelv. Atenção, seu breteiro, tá chegando o rei do laço. Nos dias 21 e 22 de dezembro, na cancha Manoel Pérez, haverá um torneio de vaca mecânica com uma premiação fixa. Você está convidado, você que assiste a Lagoa TV, está convidado a participar desse grande evento organizado pelo produtor rural Bruno Coutinho. Inscrições pelo telefone ou WhatsApp 997575454. Movelaria Campos, você planeja, nós executamos. Móveis sob medida para sua casa, trabalho e dia a dia com qualidade primeira linha. Ambientes que refletem sua personalidade. Quer conhecer mais? Siga nossa página, facebook.com.br Contato Movelaria Campos. A sua casa vai ficar ainda mais linda com a Movelaria Campos. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp 996950725. Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. A padaria e confeitaria Polaquitos agora está de casa nova. Vai ficar localizada na Avenida Assis Brasil, num prédio amplo, atendendo o tapense com o mesmo carinho e com a mesma dedicação. Um novo prédio, mas com o mesmo estilo e o mesmo carinho com os tapenses. A partir de agora, quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça, pode procurar o quiropraxista James Bauer. Ele está anunciando um novo consultório, que vai funcionar diretamente no Pontal Center, prédio ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Foro. Passe agora mesmo e marque uma consulta, anote o telefone e o WhatsApp 996778480.